E veio ver o jogo em bom número. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também. E tenhamos uma partida de alto nível. Condições pra isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito para um grande jogo. Estamos em um dos campos mais famosos do futebol mundial. O estádio La Bombonera em Buenos Aires. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Costa está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Rugani meteu pra frente do jeito que deu. Que beleza. Varane. Wijnaldum. Varane. Marcelo. Alconcruza. Apareceu bem na hora. Isco. Abriu tudo na direita. Cavani. Ih, rapaz. Pegaram todo mundo em calça curta. O juiz acaba dando uma falta. Messi. 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 Alguém tem que aparecer pra ajudar. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. E acabou trocaçando por ali. Isso aí é falta. E o juiz confirma. O juiz está deixando claro pra ele. Ele não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Essa saiu por cima. Precisava ser um gênio pra fazer o gol de tão longe. E respeitosamente, não é o caso do juiz. Olha só, Milton. Os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas. Atrás dos laterais. Abrindo o jogo. Criando opção pra dança. Um cruzamento milimétrico. E a finalização também. Olho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. São duas grandes equipes. E o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Vem a batida. Que beleza. Perdeu uma chance. É, quis fazer um golaço por cobertura. Acabou jogando na mão do goleiro. Cavani. Tentou o passe. Será que alguém chega? Continho. Gol! Que tapa maravilhosa. A curva que a bola fez pra dentro foi a cereja do bolo. O futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Varane. Ronaldo. Isco lançou pra frente. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Agora com o Demelê. Messi. Messi. A medida de bola. Marcelo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Busquets. Busquets chega com tudo e recupera a bola. Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada. Que categoria no passe. Marcelo. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Eles já recuperaram a bola. Gol! Uma paulada de muito longe. Golaço com muita categoria. Incrível. Você pode reclamar do goleiro. Se foi na bola, se não foi. Se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o merda é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Eles agora ganham por um gol. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. A batida. Ficou com ele no rebote. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Cobraram o escanteio curto demais. E o juiz apitou em falta marcada. Mais uma boa oportunidade de falta. Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores. Bola para fora. O Wijnaldum. Tem que abrir a jogada na esquerda. Olha a bomba. Que defesaça, amigo goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Cavani. Mandou dali mesmo. Gol! Esse gol se coloca de novo no jogo. Bobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Ronaldo. Tentou ali por entre os adversários. E o time passa a comandar o placar. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou o companheiro pelo alto. Ronaldo. O Liverpool deu muita sorte. Fala incrível dele na marcação. Cristiano Ronaldo. É o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. Benzena. Meteu uma linda bola. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização aqui não foi legal. Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Botou para correr. Um escanteio para o time cobrar. Esco bateu muito curto no escanteio. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Tem que cruzar. Tem que cruzar. Está sozinho. Tem que resolver na parada. Esco. Ronaldo. Tentou a bola enfiada. Ih, rapaz, a bola chegou. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Arremesso lateral. Ele vai bater no lateral. Saiu a bola. Vai tentar a batida. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Jogou na frente para ver o que dá. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Cinco gols em 45 minutos, hein? Que beleza. A bola já está rolando mais uma vez. Que fase. Ele nem encostou na bola e fez falta. João Cancelo. Bola enfiada entre a marcação. Costa. Wijnaldum. É agora! Toque pelo alto. Agora é com o meio. Costa. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Tentou ali por entre os adversários. Recuperou a bola de novo. Essa aí foi falta. Opa! Que beleza! A falta foi fora da área. João Cancelo. Recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Lugão. As pernas do adversário são amiguinhas. Não é para bater nelas, tá bom? É para chutar a bola. Senão você vai ser expulso. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. A falta é muito perigosa. Dá para sentir o cheiro do gol de empate. Coutinho. Defendeu! Isso é que é defesa do goleiro. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Isco lançou para frente. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha aí! Uma grande chance agora! Era só levantar a cabeça antes de bater na bola. Não teria visto que não tinha ninguém. Nenhum companheiro para receber essa bola na área. Messi! Meu Deus! Que linda jogada está acontecendo ali! Vem o passe! Vem a batida! Gol! Agora está tudo igual de novo! Um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o Felipe Coutinho. Eles estão voltando para o jogo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Pegou a rebatida! O Felipe Coutinho mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito. Ronaldo! Mandou para fora do gol. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? A medida de bola! Acorda e pintou o gol! Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Isco. Vai tentar uma jogada curta. Vai mandar uma paulada ali! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. E esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Tentou o passe. Será que alguém chega? Jogou! Exagerou ali. Tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro foi bem. E assim, colasso por cobertura. Foi bem no lance e fez o corte. A falta está marcada. É tiro livre direto. Dembélé! Rugani. Meteu pelo alto. Ronaldo! Saiu pela lateral. Olha só que lindo lance ele fez. Jogada essa! Ele tem espaço para a jogada. Ronaldo! Uma defesa espetacular. Uma defesa espetacular. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Mandou dali mesmo. Entrou! É gol! Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. E ele chega bem para acabar com o ataque. Continho. Ih, não apareceu ninguém ali para receber. Continho. A metida de bola. Cruzou. Bola na área. Cruzou. É o que tem que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Ronaldo! Tentou a bola enfiada. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Cruzamento para a área. Olha aí, uma grande chance agora. Olha aí, mais uma tentativa dentro da grande área. Gol! Cavani estava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Tchacomberra só podia fazer o gol. Gol! 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 Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? E vamos ter duas substituições neste momento. Consiste no mexer no time. Meu Deus, que chutaço! Olha o gol! Gol! Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. O melhor que isso vai ser difícil de fazer nesse jogo. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. O que aproveita mesmo. Eles conseguiram um gol de vantagem. Tentou ali por entre os adversários. A bola foi por baixo. Cavani! Gol! Que categoria, hein? Olha só a garra desse time. Leva o gol e vai para cima para o scorecard. Era um presente para ele. Só tinha que agradecer. Nessas horas, a defesa tem que passar no departamento do pessoal do clube e pedir as cartas. Porque de novo bobearam e deixaram o cara livre para fazer o gol. Três gols para ele hoje. A defesa não vai ter direito hoje. Outra hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Eles estão voltando para o jogo. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. E faz, hein? Está em boa posição para receber. Eu não gosto de falar que é a última oportunidade. Mas eu acho que foi mesmo a última chance. Levantou a cabeça e abriu a jogada. Lá na direita, Lucas Vazquez. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Voltinho! Que chance! Era para ter aproveitado. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Lucas Vazquez. Kimpembe. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Para mim, a falta foi bem clara. Varane. Bola enfiada entre a marcação. Boa bola. Cavani! Opa! Que beleza, hein? Perdeu. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. A vaiella pela lateral. Busquets. Mandou ali, pela esquerda. A medida de bola. Lá vem a bola para a área. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Lucas Vazquez. João Cancelo. João Cancelo. Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando. Estava bem ali. Tomou a bola. Tentou ali por entre os adversários. Tem que abrir a jogada da esquerda. Messi. A jogada promete, hein? A jogada promete. Messi cruza. É falta nele. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo até para sair um gol. Deu ali um toque providencial na bola. Feltman. Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Chiellini fez o lançamento para frente. Deu uma bomba na bola. Uma defesa espetacular. Está encerrada a partida e com esse resultado vamos para a prorrogação. É o típico jogo que o árbitro poderia chamar os capitães antes dos 45 e falar, olha, ninguém quer mais nada, vamos acabar o jogo. Está encerrada a partida e com este resultado, prorrogação. E estamos de volta, bola rolando. O Liverpool paga o preço por não ter liquidado o jogo ainda no tempo normal. Será que eles conseguem evitar o pior agora, que a situação ficou mais complicada? Opa, que beleza. Opa, que beleza. Veremos arremesso lateral. Dembélé. Dembélé. Dembélé faz um golaço. Gol. Que golaço. Um golaço. Sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse gol. E eles estão ganhando por um gol. Ele vai avançando. Lá vem o tiro. E é gol. Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Cavani. Gol. A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Esse é um gol que é planejado. A batida. Iniciar o lance. Outra chance. Gol. A vantagem só aumenta. Sem dó nem piedade. A bola sobrou e ele marcou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Dembélé. Pegou bem na bola. Valeu. É desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a gola. Eles não mereciam perder essa chance. Lucas Vazquez. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Vem o passe. A metida de bola. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Passe para frente. Ele avança. Ninguém segura ele. A falta está marcada. Ih, rapaz. A coisa está ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Essa é aquela tal da falta tática. Falta no jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome a bola. Messi. Está prontinho para... Messi! 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 Grande chance para finalizar. Essa nem passou perto. Foi longe, longe. O time está finalizando pouco. Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Meu. Tentou o passe. Será que alguém chega? Que cadeia. Cavani! Cavani! Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação. As duas equipes ainda têm perna. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu estou morto de cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas a esperança é a última que morre. Muita emoção até agora. O que será que os 15 últimos minutos nos reservam? A primeira batida! Kimbembe pegou o bico nela lá para frente. Isco mandou a bola para o lado direito. Por cima da marcação. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. Isco bateu o escanteio curto demais. Vai para o meio da área. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Isco passou muito bem pelo alto. O assistente levantou a bandeira, hein? Busquets. Lucas Vazquez. Agora é com o Ronaldo. Fez o Ronaldo. Cobraram o escanteio curto demais. Recebeu livre na ponta. Olha que cruza. A cabeçada! Errou. Faltou caprichar mais. Tavich. Tavich. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar o progresso, hein? Hum, rapaz. O assistente para a jogada. Impedimento. E essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedindo. Coutinho. Acelerou bem a jogada por ali. Tentou ali por entre os adversários. Tentou a bola enfiada. Tentou o lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. A medida de bola. Tentou. Salva o gol goleiro. Ronaldo. Passa longe à esquerda do gol. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas, eles estavam na frente. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. O Liverpool entrou muito tenso. Sei lá. Parecia que estava morrendo de medo. Não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal.